Música Foi concedida pela deputada Tiaju moção de congratulações, aplausos e louvor a cônsul-geral da República Popular da China no estado do Rio de Janeiro, a excelentíssima senhora Tian Ming, que possui licenciatura em relações internacionais. É funcionária do Ministério de Relações Exteriores da China desde 1991, é casada e mãe de um filho, tem experiência em diplomacia e atuou em diferentes órgãos como representante do governo chinês. É importante fazer essas homenagens, ela assumiu ano passado, mas a gente ainda estava naquele processo de combate mais acirrado à pandemia, então a gente não estava fazendo encontros presenciais e agora a gente, com a oportunidade da visita dela a essa Assembleia, que é a Assembleia pioneira em relação com a China, aqui no Rio e retratando o Brasil todo. Estava faltando essa oportunidade de estar com a cônsul, de parabenizá-la pela posse dela e de deixar aqui os caminhos abertos da nossa Assembleia, como sempre foi feito, nessa irmandade da relação Brasil-China-Rio-China. Para mim é uma grande honra ser recebida aqui pela senhora deputada e receber a moção para mostrar a nossa amizade para o reconhecimento de todos os trabalhos a fim de promover a amizade entre os dois povos. A deputada Tiaju é a altura da lei que incluiu no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Ano Novo Chinês, que é comemorada em janeiro e em fevereiro, depois do recesso parlamentar. A data é lembrada no Rio. A parlamentar, durante o encontro, agradeceu o apoio da China ao Estado, com doações de materiais como máscara, remédios e cestas básicas, para as pessoas menos favorecidas no combate ao Covid-19. Tudo isso é preciso estar fomentando, estreitando cada vez mais essa relação para que não se perca. Muito pelo contrário, se amplia. Agora já temos mais cidades irmãs aqui no Rio, mas, se eu não me engano, mais quatro cidades. Era a capital, agora Duque de Caxias e tem outras cidades. Eu acho que Angra do Geis também passou essa cidade com a irmã da China e, assim, a gente vai ampliando essa relação que também tem a ver com a relação comercial. Isso demonstra a nossa profunda amizade com o povo brasileiro. E penso que esta é uma reflexão vívida entre a amizade dos dois povos. E nós, as chinesas, estamos dispostas a continuar essa cooperação no futuro em todas as áreas.